Olá pessoal, olha aqui quem eu encontrei no Congresso Brasileiro de Contabilidade, o nosso amigo Ronaldo Lemos, o locutor da RDD, curso de inteligência artificial. Ronaldo, é um prazer ter você aqui conosco no site do CGI, no stand do CGI.br para poder falar sobre o que você está achando dessa mentoria, desses cursos de inteligência artificial que nós fazemos. Ele é meu colega de turma. Fala um pouquinho Ronaldo, você está gostando, você está aplicando no dia a dia? Como é que você está? Sensacional encontrar com o mestre de volta aqui no Congresso Brasileiro de Contabilidade. Contabilidade é isso, é alegria, oportunidade, interação, troca, aprendizado. E que presente para nós, contadores, ter um colega contribuindo, trazendo esse conteúdo para a feira. Isso é sensacional. A inteligência artificial é um grande zagueiro, é um grande atacante, é um grande goleiro, é uma grande ferramenta que está presente no dia a dia de hoje. E é muito importante, como você bem colocou, estar estudando, fazendo mentorias, estar aplicando. Isso vai revolucionar o dia a dia. A realidade já está revolucionando, né, Nivaldo? Sim, sim. A gente precisa saber fazer o GPT, saber colocar a base de conhecimento, porque se não, vai sair um monte de coisa errada. A gente sabe disso. Eu sou viciado nisso, você também deve ser. No dia a dia, a gente aplica análise de balanço, faz uma carta, faz um ofício, faz uma defesa. Meu, está sendo muito bom para a gente. É uma ferramenta de multiuso e esse ponto é central. Você tem primeiro contato, é entender como é que o GPT funciona, usar os prontos, as perguntas adequadas para que você possa estar se adaptando. No estágio mais avançado, você começa a treinar, a treinar robôs, para que eles possam estar atendendo aquelas demandas do dia a dia. E o mais interessante é isso. É automação intelectual. É isso aí. Você dá a formação, você ensina para ele e você vai acompanhando que as alucinações, né, as respostas incorretas, ele vai estar cometendo e você vai estar filtrando. É ensinando. Muito importante você criar os seus GPTs e colocar no uso. Tipo, um colega pergunta lá, faz um teste, vê o que funciona. É muito legal. Agora, o bom mesmo é você perceber o menino entrando em campo. Qual o seu time, Nivaldo? O meu é o maior do mundo. Qual é o maior? Corinthians. É Corinthians. Começa o jogo. É um jogo sensacional. É um jogo equilibrado. Quem está em campo é o menino Nivaldo. Ele pegou a bola lá no campo de defesa. Rasga o meio do campo. Percebeu que o menino está adiantado? Aquele gol que o Pelé não fez. Ele chutou. A bola subiu, 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 entrou. É gol! Aê! Grande, Ligador. Obrigado, Nivaldo. Bom te encontrar. Estamos aqui, ó. Conheci pessoalmente. Valeu!